No Equador, ainda falando sobre esse entorno internacional e dos nossos colegas sul-americanos, no Equador quase 5 mil pessoas foram presas, desde que o presidente Daniel Noboa declarou estado de conflito armado interno, em janeiro deste ano. Entre os detidos, mais de 200 foram acusados de terrorismo. Só que as autoridades não informaram se conseguiram prender Adolfo Macias, o líder de gangue e o criminoso mais procurado do país. Ou seja, não houve a informação se, no meio desse grupo, de quase 5 mil pessoas, se esse líder foi preso ou não. O anúncio vem antes de uma semana crucial para o governo de Noboa, que vai apresentar ao Congresso um projeto de lei com medidas econômicas para ajudar no combate ao narcoterrorismo. O próprio presidente do Equador diz que o enfrentamento, o combate ao crime organizado dos países vizinhos, o combate ao comércio do tráfico nos países vizinhos, teria feito com que muitos traficantes saíssem de seus países e fossem para dentro do Equador. E que esse seria o principal motivo para o aumento da criminalidade e toda essa questão na insegurança pública.